Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração de um toca-discos, tocador de discos da marca Sansui uma marca clássica de equipamentos fabricados na década de 70, 80 muitos desses equipamentos vieram para o Brasil, uma marca japonesa muitos desses equipamentos vieram para o Brasil para quem conhece esse tipo de equipamento, os vintage, sabe e conhece que essa marca, Sansui é uma marca muito respeitada, equipamentos fabricados nessa época principalmente nos 70, 80, que na minha opinião, fizeram os melhores equipamentos feitos até hoje não tem nada moderno que se compare a um equipamento feito na década de 70 um Sansui, um exemplo, um Sansui 80db ou 90db se compara a Marantz, com relação a marca de equipamento bacana bom, então esse aqui é o toca-discos, Sansui automático retorno, ele só retorna automaticamente, ele não inicia automaticamente esse é o FR-D3, tá, da Sansui ele é um equipamento direct drive, né, direct drive com sistema de pitch estroboscópio aqui também para você ajustar a velocidade, ele tem o retorno aqui bom, vamos fazer ele funcionar, a gente vai ver as funções dele aí então eu vou abrir aqui a tampa, tá, a gente já tem ele aqui vamos colocar um disco para tocar então vamos colocar um disquinho aqui para tocar, tá a gente repara aqui, ó, antes de eu pôr o disco, ele está com o borrachão original, né, tudo original aqui vamos colocar um disquinho para tocar então para iniciar o equipamento, eu simplesmente vou abrir aqui o compartimento de trava do braço e vou iniciar, vou colocar ele repare, a partir do momento que eu inicio ele aqui, que eu jogo o braço para o disco ele já liga o equipamento, tá então vamos fazer tocar aí para a gente ver como é que está o som dele aqui a gente já viu que ele acendeu uma luz, né, do estrobo se você observar bem aqui, ele tem uma carreira que você vai verificar o estrobo vamos ver o áudio dele aí bom, enquanto ele toca aí, quais são as funções desse equipamento, né como eu disse, ele tem o retorno automático vai acontecer o quê? a partir do momento que ele chegar lá no final do disco vai chegar aqui no final do disco, ele vai erguer e vai desligar o equipamento vai vir aqui e vai desligar o equipamento, tá se eu quiser desligar sem precisar colocar a mão no braço, eu também consigo desligar só apertar aqui o stop, tá eu vou apertar aqui para a gente ver como é que funciona então eu vou apertar o stop, ele vai desacionar vai erguer o braço, vai vir aqui para o berço, né vai parar aqui e vai desacionar o equipamento, ele vai parar tá, parou, desligou, normal, o stop desacionou aqui se eu quiser retornar aqui a escutar ou ouvir o disco, né a audição, eu venho e volto aqui e já coloco aqui para funcionar, tá bom, então como a gente já viu aqui, a gente tem o stop, né o que é o retorno do disco aqui a gente vai ter o 33-45 rotações 33-45 tá, 45 33 ele volta redondinho lá onde estava e aqui a gente tem o pitch control, tá você vai, aqui ele tem um gráfico que ele te diz aqui, aqui no nosso caso 60 Hz 60 e 50 Hz quais é o estrobo que você tem que olhar aqui para acertar a rotação então se você observar aqui bem certinho a gente consegue diminuir, ó diminuiu bem né eu consigo aumentar também, ó ó aumentei a rotação, tá agora para mim parar a rotação, no caso eu venho e até ver ver aqui o estrobo parar diminuindo, diminuindo, diminuindo parou a hora que parou ele está na rotação é, correta vamos escutar ele aí então, então ele parou na rotação quais são as outras funções que ele tem bom, aqui a gente vai ter o antes skating, né que é o que você a tendência do da agulha no disco como o disco é uma espiral ele faz a agulha puxar para o centro do disco isso aqui vai fazer com que você puxa ele de volta para ele não ficar forçando a lateral do disco nem a lateral da tua agulha, tá antes skating e aqui você tem o o contrapeso contrapeso é para que dependendo da cápsula e da agulha do headshell que você coloque aqui você vai fazer uma regulagem nesse contrapeso no caso aqui eu estou utilizando duas gramas e meia nesse conjunto aqui se eu tiro esse conjunto e coloco um outro conjunto eu já tenho que refazer essa regulagem novamente eu já fiz vídeo de regulagem, né é simples, não tem muito segredo, tá e aqui a gente vai ter o lift que eu ergo né e abaixo o braço quer ver, ó então ergui totalmente mudo tá vendo ele está totalmente mudo ele está com o áudio aberto se eu encostar o dedo aqui na agulha ele vai fazer um barulho mas ele está totalmente mudo então eu vou abaixar aqui um pouco o volume e vou abaixar de novo aqui o braço em cima do disco tá e aqui a gente tem a trava do braço, né então as características do equipamento é um um samsui como eu já disse com o braço em S tá com headshell que você pode sacar então você pode utilizar é um headshell que a gente chama universal tá então é um universal universal por quê? porque se eu tirar essa peça aqui eu uso no meu DD1 eu uso no meu TD5000 eu uso no meu Tecnix em qualquer outro equipamento com esse mesmo tipo de sistema de braço tá assim como eu posso pegar lá uma outra cápsula que é um outro conjunto né captador que eu esteja utilizando no meu TD5000 ou no meu TDD1 eu posso trazer ele pra cá colocar ele aqui e fazer funcionar é eu até tenho aqui eu tenho um outro conjunto poderia pôr aqui então isso aqui é um é destacável você consegue tirar vamos fazer ele vou tirar ele aqui pra vocês verem então eu venho aqui eu venho e saco ele fora tá puxo ele fora desrosquei aqui saco ele fora então aqui a gente tem a minha cápsula é uma LeSom LeSom 180 com uma agulha 180 também tá mas aqui como ele é universal você pode tirar essa cápsula aqui e utilizar qualquer cápsula é só tirar dois desses dois parafusos fazer a conexão dos cabos aqui ó você pode conectar qualquer cápsula uma cápsula moderna uma cápsula importada qualquer cápsula você pode conectar aqui depois que você encaixou a cápsula aqui uma cápsula nova né qualquer tipo de cápsula que você colocar aqui você vem e coloca ele aqui de novo né e a partir do momento que eu troquei a cápsula eu tenho que refazer a regulagem aqui bom a regulagem eu vou fazer rapidinho aqui pra mostrar como que funciona você vai achar o pêndulo né então eu vou zerar aqui zerar aqui e vou achar o meu pêndulo o que acontece aqui eu venho e trago ele pra trás aqui até ele ficar um pouco mais ó lá foi pra cima tá então o que acontece eu vou dar um pouquinho menos aqui ó achei o pêndulo então ele não tá indo nem pra cima e nem pra baixo a partir desse momento eu vou zerar aqui tá eu girei o conjunto inteiro o conjunto contrapeso inteiro e agora eu vou zerar tá vendo que eu só estou girando o meu marcador aqui agora ó não estou girando mais o peso tá tanto é que eu mexo aqui e ele continua no pêndulo ó tá então eu vou zerar ele aqui a onde é que está o zero aqui zero tem uma marquinha vermelha que eu vou zerar então a partir do momento que eu zerei agora eu vou girar tudo novamente e com a marcação em zero ó meio um um e meio dois vou colocar dois e meio pra ver como é que está aqui tá então agora ele já vai baixar ó já baixou tá vendo então o que acontece eu tenho dois gramas e meio jogados aqui em cima da minha cápsula e da minha agulha tá então vamos ver como é que está o áudio vou abrir aqui a tampinha que baixou tá então aqui ah esqueci outro detalhe a partir do momento que você regulou esse contrapeso a dois e meio aqui eu tenho que fazer a mesma coisa tá dois e meio se eu coloquei dois e meio aqui coloco dois e meio aqui também no antes que tá aqui basicamente seria essas regulagens que esse equipamento tem pra dependendo da cápsula e da agulha que você utilizar e também como eu já disse repetindo do red shell se eu pegar um outro um outro conjunto magnético enquanto eu pego um outro conjunto aqui vou deixar ele tocando bati aqui na mesa então exemplo só pra deixar mais completo aqui o vídeo então eu tenho um conjunto Polivox tá com uma cápsula e uma agulha shuri vamos colocar aqui pra ver como é que funciona vou tirar daqui baixar aqui meu volume tá baixo eu vou tirar esse conjunto tirei e vou colocar agora o conjunto da Polivox tá então é um Polivox vamos ver o red shell é universal como eu disse só vai mudar que a cápsula aqui é uma uma shuri que é diferente aí a partir do momento que eu coloquei aqui eu já vou ter que mudar aqui o meu sistema tá eu vou zerar aqui de novo vou procurar o pêndulo novamente aqui opa vou subir mais tem diferença no peso do red shell esse red shell é mais leve então aqui perceba que o zero já não está no mesmo lugar então agora eu vou zerar e agora eu vou colocar um dois dois e meio dois e meio vamos ver agora se ele vai funcionar aqui com essa cápsula essa agulha tá então agora ele voltou a funcionar detalhe aqui também dois e meio tá dois e meio então agora ele voltou a funcionar com a cápsula um outro tipo de conjunto tem pessoas que tem vários tipos de conjunto você tem uma cápsula que você utiliza para um disco mais simples uma cápsula um pouco mais cara que você pode utilizar para um disco importado e tudo mais tem pessoas aí pessoa que curte mesmo o vinil ele utiliza um tipo de cápsula para cada estilo de música tem um tipo de cápsula que tem um grave um pouco melhor outra tem um grave mais simples outra tem um agudo melhor então isso aí é mais vai depender muito do usuário o bacana é que o toca discos aceita esse tipo de opção você consegue tirar e pôr e utilizar vários conjuntos aqui né nesse sistema aqui tá então agora eu vou voltar aqui porque o equipamento que está sendo vendido é com esse conjunto são sui então eu vou voltar aqui o outro conjunto vamos tirar tudo aqui de volta isso aqui é bom fazer para a gente perceber que ele está bom aqui né o sistema aqui de encaixe dele está perfeito eu tiro e ponho e ele volta normalmente vou colocar aqui de volta agora vamos fazer aqui de volta o balanço né então vamos fazer rapidinho aqui para poder mostrar as outras funções dele aqui vou zerar ele tem uma diferença de peso mínima aqui entre um entre um e um shell e outro agora vamos voltar aqui para o 2 vamos lá então agora aqui também a mesma coisa 2,5 agora vamos colocar para funcionar voltou a funcionar normalmente então esse aqui é só para a gente mostrar que ele tem essa possibilidade de você ter vários desse shell com várias cápsulas diferentes e fazer funcionar o equipamento da maneira que você quiser bom então agora vamos fazer o teste aqui do final de disco esse meu disco ele tem um selo grande enquanto ele vai lá até o final para a gente verificar ver se ele vai voltar certinho né no final do disco vamos ao estado de conservação desse equipamento tá a gente percebe aqui que ele está muito bem conservado né a caixa dele é de um de uma espécie de um plástico né está bem conservado tem aqui o detalhe em alumínio bem bonito mesmo as funções como a gente viu agora ele vai voltar o selo é bem grande ele vai até lá e vai voltar aqui opa não quis voltar agora voltou vamos refazer o teste aí tá então como a gente pode ver ele está bem bonito aqui o acrílico está bem bonito dele o cromado está bem bonito o braço do cromado está bem bonito o contrapeso aqui todos os cromados perfeitinho aqui a gente vai ter o acrílico dele perceba que o acrílico está bem translúcido tem alguns detalhes aqui mínimos detalhes tá é um equipamento bem bonito tem os cabos RCA de conexão de áudio tá original cabo de força também original tem os pés aqui original está bem conservado não são sui bem bacana agora vamos tentar refazer aqui os dois são grandes vamos ver se a gente consegue fazer o teste do final do disco deixa eu dar uma conferida aqui no antes de skate zero um dois e meio porque se você coloca ele demais aqui justamente pode ser por isso que ele deu aquela invocada no final vamos ver vamos ver ele vai entrar no celular tá agora voltou certinho é bom que isso isso ter acontecido tá você percebeu ali um pouco antes que no outro lado ele veio até aqui deu uma enroscada o que acontece o meu antes que ele tem aqui não estava em dois e meio estava em três então ele estava puxando muito para trás o braço por isso que a importância das regulagens aqui estarem bem feitas eu vou refazer o teste do outro lado pode ser até um risco aqui no meu selo mas eu acho que não vou refazer o teste do final aqui desse outro lado vamos ver aqui tá meio alto o áudio deixa eu baixar um pouquinho tá porque eu acredito que seja o problema do antes que ele estava errado vamos ver vamos ver ele funcionar até o final lá tá então ele vai até o final do selo e vai erguer e vai voltar por isso que é muito importante você que adquire um equipamento desse não é uma vitrolinha normal é um equipamento mais sofisticado por isso que é bom sempre quando você adquire um equipamento desse saber fazer esse tipo de regulagem aqui como eu disse o problema dele ter hidrado aquela enroscadinha e voltado é justamente porque o meu antes que ele estava muito forçado ele estava puxando demais o braço pra cá pra você ver como tem gente que não diz que isso aqui não tem influência tem sim então se você colocar ali demais ele vai começar a puxar muito pra cá você acaba gastando um lado da agulha e também detonando o suco do teu disco desse lado se você coloca ele deixa ele solto ele vai forçar muito pro lado de lá e vai acabar com a tua agulha do lado de lá e também vai forçar o teu suco do lado do disco desse lado do disco por isso que você tem que estar bem alinhado corretamente a partir do momento que ele esteve bem alinhado corretamente ele vai fazer a função dele aqui normalmente como eu estava dizendo é um equipamento bem conservado a tampa de acrílico vou deixar ele tocar aqui de volta vamos colocar pra funcionar a tampa de acrílico aqui está bem bacana bem bonito o acrílico está bem translúcido tem alguns detalhes aqui mas é bem pouca coisa bem simples dobradiça muito boa também você consegue erguer ela trava parou não estou segurando ela para a tampa está bem bacana mesmo então esse equipamento aqui ele está sendo vendido eu vou colocar fotos e a descrição do equipamento vai estar no link aqui na descrição do vídeo vai ter um link com o anúncio do equipamento lá você vai ver o valor e também vai ver as fotos do equipamento aqui mais é o teste de funcionabilidade dele a gente percebe que ele está funcionando bem acompanha cápsula e agulha uma cápsula leçon 180 acho que é a top da leçon e a agulha também é a 180 que são o conjunto top da leçon da leçon da linha AG tem a G70 a G80 a G180 a G180 é o top do conjunto esse conjunto acompanha o equipamento então é isso aí se você tem interesse em um toca discos bacana uma marca muito boa Sansui tá aí o toca discos um toca discos bem bacana agora eu vou tentar tirar a para finalizar o vídeo eu vou tentar tirar a máquina do meu pedestal aqui e a gente vai verificar o estrobo como funciona bem ali tá então é isso aí pessoal qualquer coisa só entrar em contato aqui no link na descrição do vídeo vamos escutando aí eu vou puxar a máquina e aí o que é isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.